E aí, gente, é um prazer estar aqui no Faz Teu Nome, no Multishow. E eu venho aqui falar sobre manias. A mania que eu acho mais feia é a mania dos homens. Ficar coçando as partes íntimas. As pessoas ficam olhando o cabalá com aquela coceira e devem ficar pensando Eita, cara nojento! Vixe mundo! Nem banho deve tomar! É não, gente. Ele tá seguindo o protocolo de segurança. O distanciamento ovo social. Cada um pro seu lado. Mas também existe outro tipo de coceira, que é a coceira Beyoncé higiênico. É aquele rapazinho que vai passando na rua e a coceira pegando. Aí vai andando e a coceira tá pegando. Aí ele vira a Beyoncé higiênica. Ai, coceira eu sei. Ai, coceira eu sei. É, coceira eu sei. É, coceira eu sei. Entre um ovo e o outro. Entre um ovo e o outro. Entre um ovo e o outro. Agora, existe outro tipo de coceira, que é a coceira do rei do pop. O Michael Jackson tinha coceira. Quando a coceira começava, foi onde ele criou aquele passo. Ah, o Mewyok. Mewyok. É, Mewyok. Andando pra trás, olha. E a coceira pegando. E o Michael, olha. E as pessoas aplaudindo ele. E a coceira pegando ele. Quando ele não aguentava mais a coceira, ele deu um chute e puxou. Eu fiquei muito feliz, porque eu tentei dar o melhor de mim, né? Porque tava ali na frente, ali, o Tirulipa e o Tom Cavalcante. Eu, pô, tenho que dar o melhor de mim, porque eu tenho que fazer meu nome pra todo o Brasil. Tá vendo o meu trabalho, porque tá com mais de 15 anos que eu venho ralando e, graças a Deus, cheguei aqui no Faz Teu Nome e deu tudo certo. Foi, foi. Gostei, então. Gostei, gostei. O solo, gostei. Agora eu quero ver ele fazer o nome dele atuando com a gente numa cena de humor. Um quadro de humor. Pra ele fazer o nome dele agora, vamos fazer esse teste com ele. Vamos fazer esse teste com ele. Um esquete, nós três. Nós três. Vamos lá. Quem terá, gente? Mais um. Para abrir a carteirinha. Vamos entrando, por gentileza. Que prazer receber vocês. Por favor. Xuxu, xuxu, xuxu. Vamos entrando. Calma. Passa logo. Se vai você. Passa, tu na frente. Tchau. Vamos sentando. De preferência, que sentem separados. Não o colo do outro, não. Tá bom? Olha, que prazer receber o casal. O seu nome... Doutora, meu nome é Fortunato. Essa aqui é minha mulher. Mentira. E qual o problema, seu Fortunato Amarelão? Doutora. É mentira. O problema, doutora. Mentira. É técnico. É mentira. Na parte da intimidade, na parte do sexo. Aí é que é mentira. Entendi. É verdade isso? Repare. Ele não dá mais no couro. Isso tá igual leão de zoológico. Só come e dorme. Isso quando come, viu? Ai, entendi. Quer dizer que a rapadura virou Maria Morro. Doutora, isso há meses que acontece. Sem mentira, doutora. Mentira, cale sua boca. Eu até tentei, não sabe? Até tentei aquecer o relacionamento. Eu comecei a fazer simpatia. Menina, eu comecei a fazer, doutora, reparem. Eu comecei a andar na Avenida Paulista de ponta a ponta. Eu andava e voltava na Avenida Paulista de ponta a ponta. Isso com uma colher na boca e um ovo pendurado, equilibrando o ovo na boca. E eu passando. Cheguei em casa. Não adiantou de nada simpatia. Continuou, brocha. Pelo que eu tô entendendo, o problema também era no ovo. Não só na antena do chevette. É isso? Doutora, é o seguinte. Mentira. O problema é que essa mulher... Mentira. ...fica inventando modo... É mentira. ...pra fugir da cama. É mentira. É mentira. É mentira. Fala a verdade pra doutora. É mentira. Doutora, eu vou dizer. Olha, fala a verdade. Cale sua boca, é mentira. Doutora, a verdade é que o senhor é muito doido. Ele tem umas fantasias que deixa a gente doida. Você acredita, doutora? Que só me chamou pra fazer sexo na escada. Na escada? Repare. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu não vejo nada de mais fazer sexo na escada, meu amor. A não ser que você role e quebre as costas ali. É mentira. Cale sua boca, é mentira. Doutora, doutora. Tudo bem, doutora. Ok. Mas se eu morasse em apartamento, não é? Eu moro em casa, a terra. É no chão, doutora. Enfiada no chão. Esse homem, com as fantasias doida, queria que eu me tacasse debaixo de um cavalete. De um cavalete não. Aí não. Aí você tá sendo ridículo. Primeiro porque não se transe debaixo de um cavalete. Segundo que dá uma dor nas costas, lascada, que eu já experimentei isso. Doutora, onde já se viu, doutora? Esse homem querendo me pegar debaixo de um cavalete. Eu, com as minhas pernas, a coisa mais linda do mundo. Eu passar embaixo do cavalete, eles ficarem me abaicando debaixo desse cavalete. Aonde que eu sou mulher de passar por isso? Se passar por debaixo de um cavalete, eu vou ficar com essa vida com as pernas assim? Eu vou ficar andando desse jeito? Exatamente, andando que nem um... Doutora, quem passa por debaixo de escada é azarado. Dazar. É verdade. Eu não vou. Que outro comportamento dele causou na senhora, dona Zara, espanto? Doutora. Doutora. É mentira. Outra loucura desse louco. Você acredita, doutora? Que esse homem pediu pra me vestir de galinha. De galinha? De galinha? Qual o problema, doutora? Primeiro, cala a boca. É mentira. Primeiro, ele me colocou, doutora, pra comer milho o dia todo. Era milho de manhã, de tarde, de noite e de domingo. Era uma fantasia. É mentira. Doutora, quando foi de noite, eu já tava com a cara de uma canjica. Eu pareço uma canjica, doutora. O cabelo... O cabelo ficou amarelado. O cabelo tá amarelo. De tanto comer milho, me diga alguma coisa. Eu pareço uma galinha, doutora? Não, não pareço. Eu tenho jeito de galinha, doutora? Não. Eu batasado igual a galinha, doutora? Não. Eu não tenho, doutora. Esse homem botou e disse carcarecha. Carcaranja. Você carcarechava de noite na cama? Doutora, eu ficava tentando. Quando eu fiz tudo que ele me ativou, esse safado pediu pra eu fazer, eu fiz. Como se não bastasse eu fazer tudo que ele pediu. Quando eu baixei a cabeça, ele picou na minha cabeça, doutora. Um galo medou na minha cabeça, picando na minha cabeça. Isso é coisa que se faz, doutora. Interessante. Me diga. Ele picou... Na minha cabeça. Na sua cabeça... Mas tu não gostou. Cala a boca, é mentira. Levando-a pra cama como se fosse uma galinha. Isso, doutora. E pra terminar, no final, ele disse... Cisca, coisa ruim. Cisca. Pra eu fazer assim, olha. Olha. Pra eu fazer isso aqui, olha. Eu não cisco pra trás, porque quem cisca pra trás é azarado. Azar! Meus queridos, Fortunato e Zara. Zara. Eu acho que o caso de vocês... Diga. Remete a uma psicologia de relacionamento animal. Sim, doutora. Onde Fortunato tem modus operandi de querer beliscar. Isso demonstra um amor de bico. Isso. É verdade. Resultando no aspecto de que temos em casa, na sua casa, a síndrome do galo. Pera. Mas doutora, o galo macho, galo reprodutor. No instante em que ela reclama que você belisca na cabeça dela, que ela tem que ciscar e carcarejar, galo sim. E galo, o que é que galo tem nos pés? Chifre. Portanto, você é corno. C training! C metida! C metida! C metida! Tá pronto a essa questão, não! Agora não vai tentar, olha nesse fim não vai tentar! rise.